Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que sucesso? Duas princesas em um filme pra fazer sucesso? Olha, por favor, viu? Gente, vocês estão muito decepcionando. Eu tô me sentindo enganada e traída. E olha, se vocês... mais uma vez, se ela... Ai, mas isso, ai, mas aquilo... Eu não vou mais olhar na cara de vocês, eu tô me sentindo revoltada, tá? E olha, tá me enganindo com uma mulher, assim, que vai ser enganada como eu. Óbvio que ela não é uma rainha, essas coisas e tal, mas tudo bem, porque acontece, né, gente? Uma bandeira intimada, com uma tete malucrada, todo mundo... Mas, irmão, que monstro! O cachorro, companheiro, você vai ver o marco? Olha, eu não estou entendendo nada. Ô, já vai entender! Eu vou entrar no testamento do cachorro. Ah, como, irmão? Ah, ele disse que até quem estava ia do patrão? Era bicho de erro. Sim. Oi, então! Vou vender a ela pra botar no meu cachorro. Não dá pra mim! Não escome, irmão! Ah, não escome, irmão! Não escome, não escome! Não escome, não escome! Não escome, não escome, não escome. Ah, não escome, não escome, não escome. Ó, muito mais difícil que assistir a história de gato, é ir pra te virar de ver, pra gente. Pra não ser mesmo que vai prestar por uns. Ah, e é verdade, que as coisas estão acusando, vai devagar e matem, não escome. Pois é, uma pessoa que já frazinha, tê, bicho de dinheiro, faz melhor que um bicho que descome, não escome. A maior parte da irmã da vida do nome é como é que o gato vai te falar de mim. Olha, é isso, eu te falei a você. É uma rio gato ali fora. Você pega e enfia esses dez poções. Não precisa passar do bicho, tá entendido? Enfia. 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 Olha lhe chamar, você vem me virar do gato, que deixa rato de mim a roupa, entendeu? Entendi, mas quem quer que entra fim para o do dero? Eu paro do que essa beijo cachorro. É isso ainda era fim. Chico, não apaguem aqui a suafasotomia. Traga isso homem. Tu quer ou não quer? Se não quer, diga lá que arranja a tua esposa. Cara. Tô mal! Tô mal! Ai, filho! Ai, filha! Mãe, filha! Opa, senhor, ela tá mais tossolada! Tossolada! Ai, filha, cachorro! Você tá com medo e gostando de se enterrar? Ai, filha! Um menino! Quem tá estudo aqui? Quadre! E ali? Sacristão! Pois adicione aí! Bispo e padre! Bispo e padre? Por quê? Ó dos aranjos! Tem que colocar um gato! Ah, que complexação! Se ao menos eu usasse alguma coisa... Ai, filha, 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 filha! Quero um tecão! Caça com gato, minha senhora! Quem? Eu tecão, faça com gato! E hoje o gato é uma beleza pra senhora! Um gato? Um gato! Uma beleza! Mas traga pra eu pés de mão! Que bagunzinho, mamãe! Então! Não traga nele que esse gato vai me dar até para o pendimento de despesa! Se ele crôs seu cachorro, você fica no final do meu testamento do bicho! Mas isso aqui é pro seu cachorro! O meu gato é diferente! O meu gato é diferente! É! É que o meu gato é diferente da despesa que dá a luta! No aradraca, acabaram a criação, fez chegar o tipo que existe! Ah, eu disse não! Tem que ficar entabulado e dizer pra senhora! Ora, Chicozinha que está em casa! É que o meu gato descobre ele! Descome ele! Descome sim! Eu só queria dizer, né? Vai ver então! Chicoz! E a coisa de Chicoz? Nada de coisa de Chicoz! Eles vão comer o bicho! Chicoz! Qual o teu gato agora eu preciso? Tu enfiou dinheiro! Tu enfiou dinheiro! Me enfiou! O que é isso? Tá aqui o gato! E daí? É só tirar o dinheiro! Tira aí, Chicoz! E daí? Deixa que luxo! E aqui é a tua ciência toda natural! Bota natural! Inclusive... Só aqui! Eu deixo lhe dar outro presente! Ah, Chicoz, obrigada! Talvez você não se deve para ver de novo! Eu vi você passar no final dinheiro do gato! Agora é para ver o parto! O parto! Eu quero ver você ter a linha do... Do... Do? Do gato! Tá bom, é? Fazer o que, minha senhora? Aqui, ó... Aqui! Mas, olha, cadê? Não! Ai, cadê? Me acorde desse gato, pelo amor de Deus! Ai, eu não acorde, meu senhor! Mas, pelo amor de Deus, é que eu não sei, pelo amor de Deus, eu sei, tanto olhando ali, tanto gato, né? É, então, tem como fazer esse gato? É, não tem, é bem fácil! Mas, fica calmo esse gato! Eu arranjo o papai do testamento de cachorro! Pois, vocês, o conto mais caro! O conto tá bom! Tá não, se tá caro! Mas, eu tô aqui, só a dinheiro! Da filha da força! Vou levar dois mil dias só pra ganhar o preço! Ai, velho, que só vai falar mais por pia, senhora! Não viu, não? Não, não! 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 Não! Ah, mas que peixinho lindo! Agora você tá indo um prejuízo! Não, não! Essa aí! Homem, mas... Mas agora eu vou embora! Não, não deixe disso, homem! Toma metade do dinheiro, deixe disso! Ai, mas... Mas não é sério que eu tenho que parar de continuar! Eu vou embora agora, eu vou voltar e vai! Homem, tu já encontrou isso aí! Agora eu te imagino! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu sonho como eu stupido de joelhoенные! Deeeeeesche que beleza homem! E? Toma a chave, chega de santo? Então eu vou pegar aqui, não vou morrer!